Olá a todos, a nossa videoaula de hoje é sobre pesca artesanal. Meu nome é Jorge Lucas, sou técnico da Humano Brasil e temos como convidado para mediar essa atividade o pescador extrativista Bartolomeu Dias. Olá pessoal, como nosso amigo Lucas já me apresentou, estou aqui para mediar esta atividade e estou à vontade. Bom pessoal, é impossível falar de pesca artesanal sem falar sobre povos e comunidades tradicionais. O que são povos e comunidades tradicionais? São considerados como povos e comunidades tradicionais primeiramente os povos indígenas, que na realidade é de onde se dá a origem, aonde vem o maior conhecimento acerca de caças e pesca artesanal. Entre eles também estão os quilombolas, seringueiros, castanheiros, quebradeiras de coco de babassu, comunidades de fundo de pasto, catadoras de mangaba, vacinalenses, pescadores artesanais, ribeirinhos, varjeiros, caissaras, povos de terreiros, praeiros, marisqueiras, que são pescadoras profissionais também. Só muda a modalidade em alguns casos. Bom, agora que povo é esse? Verdadeiramente, este povo, leva-se o termo bastante falado e ouvido no cotidiano de um pescador, pois fazem parte de um modo de vida, possui uma cultura que tem a atividade pesqueira como central. Os pescadores possuem o conhecimento aprofundado das águas e da terra, bem como dos fenômenos relacionados, como ventos, fases da lua e marés. Este conhecimento é essencial para o cotidiano da pesca e contribui para continuar os riscos do trabalho nas águas. Assim como para o manejo sustentável dos ecossistemas pluriais, lacustres, estuarinos e marinos, a água é o espaço onde se encontra o peixe, a terra é o espaço de moradia, de bem viver, de comer ou vender os seus pescados. Olha, mas assim, a gente ouve sim muito falar sobre pesca, mas existe diferença entre pesca industrial e pesca artesanal. Agora sim, qual a origem mesmo da pesca? A origem da pesca, ela se dá justamente de um povo que tinha que ter a sua sobresistência, sobreviver e aí então, na sua grande maioria, os povos tradicionais viviam de caças e de pesca na realidade. A diferença aconteceu sobre pesca industrial e pesca artesanal justamente por serem atividades diferenciadas uma da outra. A industrial torna-se profissional, onde se faz com embarcações mais elevadas, né? E já a artesanal são feitas verdadeiramente com petrechos criados na própria casa, que é justamente de onde deriva-se. Por que artesanal? Porque é feito com as próprias mãos para sair em captura. E sem esquecer uma coisa, o pescador é a pessoa que vive e trabalha nesses espaços, integrando os ambientes aquáticos e terrestres. Ser pescador, portanto, significa ser dono de um patrimônio de conhecimento, de técnicas, de lições sobre a pesca e de como entender a vida ligada à natureza. Não são apenas os pescadores que têm conhecimento aprofundado sobre os ciclos naturais. Outros grupos habitam o ecossistema em diferentes ambientes de forma sustentável. Os pescadores naturais fazem parte deste conjunto de grupos que têm sua vida ligada ao meio ambiente e dele vivem e tiram o seu sustento, mantendo as espécies que compõem a biodiversidade. Estes grupos são chamados de povos e comunidades tradicionais e têm seus direitos ligados, reconhecidos pelo Estado brasileiro. Agora, eu queria que você falasse um pouco sobre os pescadores artesanais em seu ambiente. Bom, observe bem. Os pescadores artesanais em seu ambiente, aí, querendo ou não, tem que se falar um pouco da história. E aí, quando falamos de pescadores artesanais em seu ambiente, ao longo de centenas de milhares de anos, homens e mulheres utilizaram e continuam a utilizar os recursos naturais dos ambientes aquáticos, desenvolvendo petrechos de pesca como arpões, anzóis, flechas, currais, rede de emalhar, de arrasto, carrafas, cofos e outros que o ambiente pode oferecer. A sobrevivência desta população remete ao conhecimento mais apurado dos ecossistemas onde vivem. Sem esquecer, contudo, a origem em si da pesca. As primeiras referências de uma vara de pesca mais longa e articulada são dos tempos humanos, cerca do século IV d.C. O material também era feito de madeira e isso perdurou até o século XIX. Com o desenvolvimento humano, o primeiro grande passo na história da pescaria foi em meado no século XVII. É uma coisa interessante, todos ouvem falar sobre pesca, mas realmente qual a importância da pesca? A pesca tem uma importância até porque ela deriva-se de milhares e milhares de anos, porque assim não dizer que desde o início do mundo já existia pesca, um modo de vida dos povos tradicionais. E ela em si, a pesca é a extração de organismos aquáticos do meio onde se desenvolveram para diversos fins. Alimentação, a recriação, pesca recreativa ou pesca desportiva, a ornamentação, captura de espécies ornamentais ou para fins comestíveis industriais, incluindo o fabrico de rações para o alimento de animais em criação. Mas, assim, o que é pescar? É uma coisa boa e bastante importante. Quem conhece a pesca na íntegra, sente não só pela necessidade da sobrevivência, mas também um prazer de poder exercer essa atividade. Os povos ribeirinhos, os quilombolas, os indígenas, pescadores e mais que as artesanais, sentem essa vontade. Na sua grande maioria, não gostaria de depender única e exclusivamente da pesca artesanal para a sobrevivência. Porém, não tendo outro meio de sobrevivência, vão à pesca. Mas, contudo, mesmo tendo as suas dificuldades, hoje, com as indústrias destruindo, não respeitando o meio ambiente, destruindo tudo que veio pela frente, então diminuiu o número de pescados e de caças também no manguezal. E isso causou um grande problema e grandes conflitos também entre pessoas com as suas grandes imobiliárias e os pescadores, que na realidade são os moradores, os nativos daquela localidade aonde tira o seu sustento para a sobrevivência. Então, o que é pescar? Pescar é ação e o efeito de pescar apanhar peixes e outros animais da água, nomeadamente os mariscos. O termo também é usado para fazer referência ao ofício de pescar e aquilo que se pesca ou que se pescou, a pesca submarina, é similar à caça, uma vez que o pescador deve perseguir a presa até conseguir apanhar. Certo, agora eu queria que você falasse um pouco das suas experiências, como foi que você começou a pescar, quando e aí, como foi a primeira experiência? Pronto, a minha primeira experiência é deus e desde criança, sendo que meu avô já era pescador, meu pai é pescador e, obviamente, eu tornei pescador. Comecei a atividade da pesca a partir dos sete anos de idade. Aí, o que mais, assim, na atividade, o que mais eu pescava, saía na captura, era o chamado aratum, né, que é tido como também crustáceo, crustáceo, mirim, em algumas áreas chama de miroró mirim, o siri, também conhecido, o caranguejo, o sirimole, a peça é em camboas, feita de pau, onde se pega todas as, algumas das espécies, entre elas o camarão, que também é o crustáceo, né, e assim a minha vida foi em volta da pesca artesanal. Por conta disso, eu tenho esse prazer e tenho gratidão pela natureza por nos dar a oportunidade de termos, naturalmente, esse meio de sobrevivência que é por intermédio da pesca artesanal. Isto eu repasso para os meus filhos, né, e para tantos quantos pedirem orientação acerca do que é pesca artesanal e a minha experiência pessoal acerca da pesca artesanal. Por isso, eu recomendo a vocês que não têm este conhecimento, que possam também fazer um experimento, digo desde já, que não é fácil, porém, é prazeroso estar nesta atividade tão importante, que é uma atividade milenar, e nós nunca poderemos deixar e nem esquecer dessa realidade do que é a pesca, a importância dela pra nós. Agora eu queria que você falasse um pouco, né, sobre a economia da pesca artesanal e mostrasse, né, através de exemplos, algumas situações. Bom, a pesca artesanal, nós já sabemos que hoje é 70% da produção de pescado do país. Nós entendemos muito bem. Atualmente, a pesca, ela é a verdadeira responsável por 70% da produção de pescado do país. É uma atividade que envolve e garante o sustento de mais de um milhão de famílias do território brasileiro, garantindo-lhe fontes de alimentação e renda. Mais do que uma atividade profissional constitui um modo de vida deste coletivo. Bom, e você acha, assim, que a economia da pesca, verdadeiramente, ela pode, assim, ser sustentável? Sim, desde que seja respeitado esse grupo. Porque hoje, na realidade, existe um desmando muito grande no que diz respeito à questão da sustentabilidade por intermédio da pesca, principalmente da pesca artesanal, devido aos demandos, devido ao desmatamento, devido à falta de respeito pelo meio ambiente. E isto, obviamente, que vem diminuindo as espécies. E torna-se mais difícil a captura desses seres para que nós possamos, não só se sustentar, mas também poder vender para a sobrevivência. Sendo assim, eu vejo que se fosse olhado com um olhar um pouco, com um pouco de respeito para essa classe trabalhadora, com certeza seria bem melhor, não na questão da sustentabilidade econômica, mas no sentido de poder viabilizar meios positivos para cada pescador, para cada pescador artesanal. E aí, então, nós poderíamos ter uma facilidade, em parte, na questão da captura, na questão dos meios necessários para que pudesse dar condição às pessoas que trabalham direto e indiretamente na questão da pesca, as pessoas que fazem beneficiamento desses pescados, as pessoas que levam para poder vender. E pela falta de termos, assim, um local específico em cada comunidade, de poder estar recebendo esses pescados para este beneficiamento, para que possa, assim, ter um valor melhor agregado a esses pescados, eu acredito que continua sendo um meio econômico mais viável, sim, porém, se houvesse essa visão da parte dos governos, de olhar essa situação e tentar se colocar unidades, né, que pudesse ajudar essas comunidades, quando na captura, quando no beneficiamento e quando na entrega também desses pescados, seria de melhor utilidade para toda a população, para toda a população. Nessa questão, você tocou um assunto muito importante, né, que é o sobre o beneficiamento que você vai gerar sobre produtos. Isso. Eu queria que você falasse um pouco os produtos, a matéria-prima, na verdade, que é menos valorizada e que se beneficiasse, seria mais valorizada. Pronto. Na realidade, acredito, abrindo o Lucas, que todos os produtos aquáticos, onde nós extraímos do mar, dos rios açudes, dos manguezais, todos eles, na realidade, não têm um valor apurado, adequado, devido, justamente, não haver essas unidades de beneficiamento, onde nós pudéssemos, assim, dar nome a esses produtos, né, e as pessoas, muitas das vezes, compram, por muitas das vezes não entender a qualidade desse produto e compram um valor muito abaixo daquele valor que ele, verdadeiramente, deve se valer. Então, devido a essa questão, são todos eles. Eu poderia colocar o nome, né, de alguns desses pescados, mariscos, os peixes, nas suas variedades, os mariscos, como o surdo, como o ostra, como uma peca, como um becum, entre outros, que não têm um valor que deveria ter, justamente, porque falta este selo, né, onde aprova a qualidade deste produto. É, então, tem aí que ter uma casa de beneficiamento, atendendo as normas, justamente, para fazer o beneficiamento, o processamento, e, assim, os produtos serem mais valorizados. Exatamente, desta maneira, serem mais valorizados. Inclusive, em algumas regiões, principalmente aqui na Caxeira, no município mais próximo aqui, tem o criatório de ostra. E ali, eles estão conseguindo ter um valor melhor, porque agora já existe ali, com eles, né, na Linoca Hoje, meios de ele valorizar por intermédio de um selo de garantia e de qualidade do produto. Então, se fosse, esse modelo pudesse vir para várias outras comunidades, por intermédio do governo federal, estadual, e até mesmo com a ajuda do governo municipal, com certeza, os pescadores seriam mais valorizados, porque o seu produto teria mais valor também no mercado. Entendi. E, são coisas, assim, importantíssimas, né, em relação, em relacionada a escoar o produto, ter um produto de qualidade. E, como é que você vê? Temos a questão da produção, mas também temos a questão de escoar o produto. Em questão de comercialização, como você acha, com as suas experiências, como seria isso, se tivesse tudo direitinho, tivesse uma casa de beneficiamento, e na questão de escoar essa produção? Bom, seria bem melhor, né, apesar de que, na realidade, esses produtos não são efeitos, são capturados, né, na realidade, já é, graças a Deus, que são produtos naturais, e nós só temos o dever, né, de ir lá e fazer a captura, e, obviamente, dentro dessas unidades de beneficiamento, iria valorizar de uma maneira muito boa, as pessoas iriam ter essa, inclusive, se sentiriam mais alegres com esta situação, porque teria facilidade de escoamento, e também seria um meio de marketing, de propaganda desses produtos, não só dentro do município, no estado, e até mesmo em outros estados, e quem sabe até saindo para fora do país. É, inclusive, temos, assim, meios de comunicação, assim, facilitadores para, para, tanto, né, com as mídias sociais, temos Facebook e Instagram, criar a página da associação, ou da cooperativa, ou da polônica, que seja, não é, para estar divulgando, assim, os produtos, tendo lá a marca de vocês, os contatos, não é, e aí, seria uma coisa muito interessante, não só, não colocar preço em coisas, mas, sim, fazer divulgação do produto, para que os compradores, ou as pessoas interessadas nos produtos, vejam lá os produtos na página, nas fotos, tudo direitinho, bonitinho, e aí, tenha curiosidade de conhecer o produto de vocês, né, que é um produto diferenciado, né, um produto super valorizado, de qualidade, e que é, assim, extraído, ou beneficiado, de uma forma natural, né. É verdade, e até mesmo, até alguns órgãos, já tem esse reconhecimento, porém, parece que ficam de pés e mãos atados, né, o que não dizer do Ministério da Pesca, é, eles compreendem, entendem, que a arquicultura, entre outros, é uma das atividades de maior impacto social e econômico no Brasil, aí, vem-se a pergunta, se sabia, que, um em cada 200 brasileiros, é pescador artesanal? Os grupos de pescadores e pescadoras artesanais são donos de seus meios de produção, ou seja, os meios pelos quais realizam o seu trabalho, por isso, possuem uma série de instrumentos para realizar as pescarias, tais como, redes, anzóis, espiais, embarcações de pequeno porte, motores, etc., o trabalho é realizado pela família ou por grupos que desenvolvem um trabalho coletivo, por isso, deveria ser chamado a atenção dos órgãos, né, como o MMA, entre outros, né, que deveriam estar envolvidos para que pudesse, é, haver um desenvolvimento maior, um reconhecimento maior, e uma ajuda também nessa questão, novamente, tocamos na questão da unidade de beneficiamento, e isto teria de grande importância para toda a comunidade pesqueira. A Tera Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordos de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.